E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez galera, um vídeo aí que vocês me pedem pra caramba, já faz uns 5, 6 meses que eu não posto esse tipo de vídeo que é do tabuleiro Ouija, né, muitas pessoas sabem que Ouija é sim real, muitas pessoas acham que não, porém é uma forma de você se conectar com o espírito, Tanto espíritos do bem como espíritos do mal, né, a gente pede permissão, entra no jogo e aí começa a brincadeira, né, que às vezes não é só uma brincadeira e passa a ser real, mas, enfim galera, só quero lembrar que hoje a gente tá tendo 5 vídeos por dia, não só hoje, como um mês inteiro de dezembro, 5 vídeos por dia e às vezes sai até 6 vídeos, então é vídeo pra caramba, tô me torcendo bastante pra adiantar esses vídeos, podem ter certeza, vocês já conseguem ver pela minha voz, né, mas é nóis galera, divulguem muito o canal, e pra jogar comigo eu tô com duas pessoas aqui, né, que vai ser, ó, vou ouçar pra vocês, ó, tô ali com o Felipe, e é Felipe, tudo bem? Tudo bom, não, 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 o que que você acha do Ouija, Felipe? Tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo Tem medo? E ali o Galvão? Eu só provavelmente já joguei com o Felps Tem medo? Foi real, fiquei com muito medo O negócio é tenso, galera, então, tá aí os dois que vão jogar aqui comigo, ouija, a gente tá, ó, deixa eu dar uma voltinha aqui, só pra vocês verem o nosso redor, o que é, né, a gente tá dentro de uma construção em um parque, mano, olha isso Dentro de uma construção, tanto que isso aqui pode cair em cima de não, é qualquer momento, ó, tem as colunas aqui, ó, tudo que não tá colocado, né, mas basicamente a gente tá numa construção dentro de um parque Que a gente vai jogar aqui, por que a gente escolheu aqui? Porque vai ter velas, né, e essas velas não podem ser apagadas, a não ser que o espírito entre em contato com a gente e a vela vai se apagar Eu tô com medo, se apagar não pode jogar Não pode sair, vai ter que pedir permissão Ah, não pode, é, senão Vai ter que pedir permissão Enfim, galera, então, vou mostrar aqui a montagem e a gente já volta Galera, o tabuleiro, mano, tá muito zoado, olha isso Ele pegou mofo, mano, e acabou zoando, né, mas olha isso É só dar uma limpadinha, ó, que dá pra jogar bem nele, hein Então vamos lá Não tá apocando, né Não tá apocando? Não, nem Acho que estranho Tenta chegar mais perto aqui Focou? Não, agora, né Ó, quatro velinhas Galera, beleza A gente tá aqui Ó, vamos tentar gravar assim a lanterna Segura aí, Galvão Tenta Pode sentar aí, aqui O jogo vai demorar Essa aqui Vamos lá, gente Vamos lá Fê Seguinte A gente tá aqui no jogo já Tá dando pra me ver? Tá Beleza, já tá montado A gente vai tentar entrar em contato com alguma entidade que tá aqui no parque Às vezes a gente tem que se permitir Eu não sei as palavras que falam, galera Então vou ir do meu jeito, igual eu já fiz uma vez E Vai ser os dois dedos, Fê Põe dois dedos aqui Cuidado Ó, vela Cuidado pra não derrubar essa vela aí Porque, Fê, ó Se derrubar aí Ferrou Ó, vai ser os dois dedos Vamos ver Ó Por que tá mexendo tanta vela se a gente não Caramba, eu sempre fico muito em choque Eu quero pedir a permissão Pra gente conseguir jogar esse jogo Se tiver algum espírito aqui Diga se tá permitido a gente entrar ou não Fê Mano Tá de sacanagem É você? Aqui o que, velho? Mano Cuidado com a perna, Fê Tô bem Primeiro, dois Poder você, por favor, me ajudar a achar minha filha? Se eu não puder estar apagando assim com nada E eu realmente quero ela voltar Apagou uma vela Se tiver algum espírito aqui que se faça presente de algum jeito Apagou outra aqui ali Apagou outra vela, Galvão Mostra outra vela aqui no quarto Se o espírito for real, apague mais uma vela Apaga 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 o que? Você tá apagando agora perto de mim, truta É um espírito do bem? Eita Você quer matar alguém? Fê, você não tá mexendo Não sou eu, gato Olha o meu dedo, olha aqui, ó Quantos anos você tem? Três anos Você pode falar o seu nome pra gente? Você quer dizer seu nome? Não Fê, Fê, Fê Não deixa sair, não deixa sair Puxa, puxa pra dentro Tá querendo sair o tabuleiro, mano Sabe o que isso significa? Quando quer sair é que o espírito quer se mostrar presente aqui pra gente pessoalmente Fê, caramba Assiste a laterna, Galvão Não tira o dedo, não tira o dedo Que merda foi essa, né? Não sei, não fui eu Não sei Vamos parar Pede pra sair A gente pode sair desse jogo? Mano Fê, Fê, não deixa eu mexer Não deixa eu mexer Tem que puxar o tabuleiro Vou segurar Deixa eu seguir Mano, olha só Galera Não tira o dedo Vou terminar esse vídeo Tá com o tempo, Galvão? Com o tempo Acho que eu vou terminar, mano Não vai dar pra segurar aqui Eu posso sair do jogo? A gente já volta Fê, pegue permissão Pra você sair Eu posso sair do jogo? Você me solta Mano, mano Galera, olha isso, velho Uma barata do nada aqui Entrou perto do tabuleiro E tá morrendo, mano Parece que é a luz Olha isso Ela chegou perto do tabuleiro E começou a se bater, mano Como pode, né, velho? Pra acabar com a dor dela Pronto Ô, Fê O que aconteceu, mano? Trouxe, não dá pra brincar Com o site não Galera, do nada, mano Você viu? Começou a apagar todas as velas A gente perguntou, mano O bagulho se fez presente mesmo, velho O negócio realmente se faz presente, velho Não, vamos jogar mais uma, velho Vamos jogar mais vezes Ô, Fê Eu falei que ia voltar no jogo Tem que ser você, velho Enfim, galera Mas eu vou fazer em outro vídeo isso daí Eu só quero mostrar pra galera Aqui onde a gente tá de novo Que não tem ninguém, mano Olha isso Aqui é uma trilha E lá é o outro lado É o final da trilha Olha isso Não tem ninguém aqui no parque, ó E a gente tá aqui, ó Num quiosquezinho Que tá em construção Em volta da gente Vou ir aqui em volta Só pra vocês verem Só tem mata, velho Só mata Olha isso Tô no meio da mata aqui, velho Então, tipo Só tem mata aqui Né Nossa, velho Tô com muito medo Enfim, galera Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês gostaram A gente vai continuar Jogando aqui O tabuleiro Quero ver o que vai acontecer Eu quero ver o que a gente vai conseguir aqui Encontrar Ou conversar com outra entidade Mas é isso Espero contar com a parte de vocês Deixa seu like pra continuar Que eu só vou postar a segunda parte Se eu ver o que vocês realmente querem Beleza? Basicamente isso Um abraço E... Falou E... Abertura Abertura